O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, cê vai embora Não morro de amor, cê vai encontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que Só quer se divertir, é várias que Só quer se divertir, é várias que Só quer se divertir, é várias que Só quer sentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que Só quer sentar pra mim, é várias que Só quer se divertir O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, cê vai embora Não morro de amor, cê vai encontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só querem se divertir É várias que só querem sentar pra mim É várias que só querem se divertir É várias que só querem sentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só querem Sentar pra mim, é várias que só querem se divertir Ave Maria, tinha que ser de ureia Gelança funk, é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?